Fala galera, beleza? YouTube Lebas, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje fazer uma gameplay de Clint. Galera, o ping tá muito... Tá muito... Tá oscilando bastante, então... Tá horrível às vezes pra jogar. Mas vamos ver se a gente consegue aqui... Fazer algo aqui, tá? Vamos lá galera, é isso aí. Nem vi que tinha um franco ali. Boa bosta, muito bom. Eu não gosto de ficar muito brigando pela bosta. Eu não gosto dela. É ele, já peguei minha antena. Tchau. Tive que ir lá né galera. Ele tava moscando lá. Quis ir até a base. Tive que... Essa skin aqui do Clint é a Clint Rockstar né. E a... Aqui é a membro estrela né, do Clint. Vai bom, vai bom. Vai bom. Vai bom. Vamos lá. O que é título, velho? Tf toda hora. Eu não gosto de jogo assim. Não gosto de jogo assim, com muita Tf. Carol, só liga pra tua avó, pra avisar ela que você pode pegar a Laura. Ah, já? Tranquilo. Não tem ninguém, não pode ir. Mas é que horas? Tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente por enquanto está massacrando os caras. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Agora galera, o que eu vou fazer? A lâmina mágica. Por que eu vou fazer ela? Porque é um item que além de dar dano, ela tem o famoso, ela dá um escudo, né? Uma porcentagem de escudo. Ah, o Guzio é o Guzio da skin, mano. Nem tinha reparado. É porque essa skin dele parece um pouco a segunda normal do Guzio. Ai, Tigrão, muito controle. O cara não consegue fazer nada quando ele tá, velho. E aí, o Guzio, a gente já vai se repetir lá. A gente gosta de ter que fazer nada. E aí, o Guzio e o Guzio é o Guzio, que tem a textura que vai precisar. A gente gosta de ter que fazer nada. E aí, a gente gosta de ter que fazer. E aí, o Guzio... Eu vou fazer nada. Se eu tive de ter que subir uma pola. não vai andar o cara nem andou caraca agora que o item vem cara se ele vem antes se ele vem antes a gente tinha eu tinha saído vivo mas beleza ganhando tá bom difícil ficar barra zero mano muito difícil o estudo veio te quebra totalmente mas beleza bom rapaziada é isso aí ganhando mais uma da outra vez eu ganhei né ganhei essa é isso aí galera muito obrigado a todos deus abençoe e fui